Então pessoal, a gente tá aqui nesse joguinho aqui, esse joguinho aqui parece ser de Deus, vamos ver. Oi amigo, você conhece Deus? Ô grandalhão, você conhece a palavra de Deus? Bom dia, acho que vocês conhecem a palavra de Deus. Os malucos ficam fazendo... Os malucos ficam fazendo o roleplay no meio do jogo. Ah, 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 roleplay. Lá vem o roleplay da favela. Ah, 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 aqui está o paçoca. Lá, 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 lá. Kermit, você conhece Deus? Gente, vamos tirar uma foto de família, a gente é família agora, sabia? Xiii... Oxi! Todo mundo diga Jesus! Amém! A barriginha saiu aí em cima do céu. Que que tá falando mal da minha barriga aí? Não, eu falei que tem sua barriguinha so reinquecido. Ah, obrigado! A, ah, asfavelado. Do nada ele incorpora o paçoquinho. данro! Venha para as carras de baus! Claro. Tá dando muito o que passou aqui Ah, ah, ah Tá vendo lá? Nossa, eu não sei fazer mais pra você aqui Igualzinho Gente, eu Esse homem aqui, eu acho que ele é Deus Eu acho que esse homem é Deus Então, você conhece a palavra de Deus Caralho, nem fodeu que eu lá crescente Nossa, muito bom Paçoca, agora é Assabelado Caramba Lá veio o trem da favela Nossa, cara Nossa Calma aí, eu tô nervoso Você é o Luan mesmo, cara? Não, não É uma capivara Meu Deus A capivara Cara, você fica desconhecendo a capivara Caramba, velho Eu assisto seus vídeos todos os dias Puta que pariu Nossa, mano Maior hipócrita, velho Morra, meu irmão É, vamos espalhar a palavra de Deus Pra todo mundo aqui, então Vamos Nossa, mano Esse GB aqui desse cara Que era bravo Cara Tu não sabe o que eu fiz, velho Eu usei a tua criatividade Pra colocar o nick no LOL Eu e meu amigo Ele colocou Paçoca Cristão Eu coloquei do Dom Ateu Não, não Isso é ilegal Isso é ilegal Não é ilegal É isso Como é? É o Homer? Caraca, parece um Homer Não é o Homer, cara É o Dudão Como disse, velho Cara, eu amo o Dudão, velho Nossa, como eu tô feliz Então eu vim espalhar a palavra de Deus aqui A gente tem que seguir a Deus Tem que seguir a Jesus Tá precisando? Então eu vou espalhar Tá precisando Eu tô precisando também de palavra de Deus Pera aí, galera Pera aí Chegou pra falar da luz A luz de Jesus A turma do Paçoca chegou Chegou pra falar do inferno Inferno do capeta Chegou A turma do Dudão 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 Quero ouvir o Quero ouvir o Epa Cara, eu tava treinando a voz de Paçoca Na moral, ontem eu fiquei vendo a parte do Favelado Umas 300 vezes pra tentar fazer Nossa Ah, a parte do Favelado é AAAAAAAA Favelado Fica muito estourado na hora Meu diga Ei, seu fome vagabundo Pessoal aqui Dudão Te fala uma coisa Hã? Pessoal vendo esse mapa aqui Esse jogo virtual Pra fazer tudo que Deus não gosta Ai meu Deus, eu não acredito nisso Eu preciso impedir isso hoje mesmo Vai começar por você, tá ouvindo? Aqui tem o... Aqui tem homem vestido de mulher Tem muita coisa, cara Peraí, peraí, peraí Fala aí um pouquinho Você, você Solta essa arma Me dá essa arma aí Me dá essa arma aí Vem mãe de Deus Vem mãe de Deus Vem mãe de Deus Você tem sorte que eu sou gordinho Eu não consigo subir o muro, tá? Você conhece a palavra de Deus Vou lula Lula Obrigado, obrigado Mais Bebida mãe de Deus Eita, o jogo é pra longe Acabou, acabou Ninguém mais vai beber Ninguém mais vai beber Ninguém mais vai beber Bebida na mãe de Jesus Jesus não gosta Jesus não gosta Acabou, acabou a bebedeira Vou tacar fogo nesse Isso aqui, isso aqui vai tudo pro inferno O que que você sai, Samuel? Joga fora, joga fora, isso aí agora Joga fora Sai sair Sai sair, sai sair Solta essa arma agora Isso aí não é de Deus Não, sai Sai não, sai você Sua bebida alcoólica Vamos jogar truco Truco é de Deus Truco é de Deus O melhor ainda pessoal Eu descobri uma brincadeira aqui Se chama Roleta russa Mas tem um negócio Todo mundo que eu joguei perdeu Agradecimento aos apoiadores do Apoia-se Alan Silva Branca Pod Dia Morningstar Bruno M.F. Müller Bruno Ribeiro Perfil Caio Pires Cid do Não Salvo Daniel Vieira Barbosa Fontes T.D.J. Thiago Guari Heidro Lázaro Gabriel Velas Rocha Lemos Guilherme Pupim José Manuel da Silva Neto Heidron Pieri Santos Henrique Vantini Homem Paz Lucas Vasconcelos Lindo do Péu Luiz Felipe Guimarães Matheus Fernandos Vailatti Marro Rita Mr. Kibbo Mara Gordinho Nina Anderson Nicky Love Involveu Gordinho Paulo Henrique Pedro Borra da Costa Macedo Pipí de Leo Abel Maran Zara Vida Zotsuk Planet Stuart Lucas Valente Leão Ulisses Lakatos Valdete Castro Victor Rezende Yuki Sparks G30 Minus Lucas 7 Produções Então, como esquete final aqui eu vou ligar pra uma pessoa aleatória É, a primeira pessoa aqui que tiver com foto de Jojo Eu vou ligar Deixa eu ver, deixa eu ver Sim, isso daqui é perfeito Dio, Edio Pereira Oi, amiguinho, você conhece a palavra de Deus? Conheço bem Por que, amiguinho? É, porque você precisa conhecer Mas eu já vi que você conhece Deu pra perceber pela voz Amei, amiguinho Dudão Dudão Amei, irmão Paçoca Tavelado Binho Como é a voz do Binho Dudão, você é muito balofão Seu go... Sim Então, você foi sorteado pra aparecer na esquete final do meu vídeo Então, caso você quiser mandar aquele teu amigo tomar naquele lugar Ou dar um salve pra família Eu quero Vai, 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 vai Vai, meu irmão Ok É, para o meu amigo cabeça de globo Julia DM da X-Post Balinha Vai tomar no seu... Você não vale nada Uou 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 Essa foi pesada, bem, amigo Ô, meu amigo Mas é a nossa brincadeira Ah, tá Ah, tá Como que é o nome da pessoa mesmo? Para aquela cremosa Para aquela cremosa Oi, diga, diga Isabela Você é tão perfeita quanto Cristo Por favor, me chame na DM Isabela, chama ele na DM Obrigado, Isabela Beijo E parabéns pelo canal Eu te acho muito foda E até É um dos poucos canais que eu deixo a notificação ligada De quem? Da Isabela? Não, o seu Ah, tá Valeu Vai Oi, amiguinho Tudo bem com você? Você já ouviu falar da palavra de Deus? Já ouvi, por quê? Então, me diz Quem Davi enfrentou? Eu não sei Herege Você nunca leu a Bíblia Você não merece ir para o céu Como você é nessa Bíblia? Você errou o questionário Você não vai para o céu Ok Como Jesus morreu? Eu não sei É, eu só sei Ele foi Vingurado a uma cruz Acertou, amiguinho Você está um degrau do céu Obrigado Agora essa daqui Vai ser difícil Ó, ó O que os soldados viram Quando tentou jogar Os Os evangélicos No forno Perdeu Foi para o inferno Mas então Esquete final Fala aí o que você quiser Se quiser Dá aquele salve Para o teu amiguinho Ou para a tua família Aproveita aí o momento Aqui então Sala aí para o Jorginho E O meu canal lixo Tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Amém Um forte abraço Agradeço a todos